E aí E aí E aí E aí E aí Atrás do peixe galera Bora Se não tiver peixe Não tem grelhado galera Tem que ter grelhado Pois é o dia E aí 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 galera Opa Opa Ai meu Deus O mole é fatal O mole é fatal E aí Aí seu Manel Soltando você seu Manel Aí ó Olha o Siri aí ó Deu 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 Aqui ó Aonde passa galera ó Aonde passa Corta Um vacilo Vamos lá galera Vamos lá galera Vamos lá galera O peixe já solhou aqui galera O peixe já solhou aqui galera O peixe já solhou na frente do casquinho aqui ó Vamos lá Vamos lá gente Tem que acertar o peixe galera Tem que ter peixe grelhado hoje O peixe O peixe já solhou na frente do casco O peixe já solhou na frente do casco E aí E aí E aí E aí galera, rapaz Alessandro, olha o que seria, seria bonito meu irmão, mostra aí, mostra para a galera Alessandro, galera a gente está atrás do peixe, está difícil, quatro tarrafeiros jogando tarrafo o tempo todo, mas a gente vai achar o peixe, a gente não desiste não galera, mesmo que a gente tenha que trocar de pesqueiro, olha aí, rapaz, é perigoso, é dele galera, olha lá Alessandro, primeira do dia galera, valeu meu parceiro, aí galera, show, só alegria, vamos lá. Galera, olha a quantidade de seria galera, olha isso aqui, olha aqui galera, meu Deus, é só grande. Galera, olha aí, olha a quantidade de seria que veio. Aí galera, olha, olha esse aqui, olha esse aqui galera, olha o tamanho desse seria. Meu Deus, gente, eu estou quase indo lá na casa da minha irmã, pegando uma panela e fazendo uma, um seria com empinha, hein. Tem uma irmã que mora aqui em Maricá, estou pensando, hein, que a gente veio preparado galera, para fazer um grelhado, olha que seria bonito, hein. Aí galera, estou com o Brandon aqui, filho de Jorge, Jorge do canal, e ele está jogando tarrafa bem aberta, galera, olha só, acompanha aí galera, acompanha a tarrafada dele. Aí galera, aí ó, dá um alô para o rapaziada aqui do YouTube, fala com o pessoal do YouTube, dá um tchau para eles. Ali, fala ali. Se inscreve no canal, compartilha no vídeo de Beto. Valeu, valeu galera, vamos lá, vamos lá, vamos tirar um peixe, vamos tirar um peixe aí. Como é que está louco que eu? Quero ver, quero ver você tirar um peixe, hein, vamos lá. Galera, ele é muito esforçado, a gente já está com o canal há mais ou menos um ano, né, e sempre que a gente pesca aqui em Maricá, Jorge está com ele, está com o irmão, e eles são muito esforçados, desde novinhos, e já, olha lá, pegou um siri, pegou um siri, vem aqui, vem aqui, deixa eu tirar, deixa eu tirar o siri. Olha lá galera, olha, deixa eu te ajudar, olha. Esse vai para a vida, né, está pequenininho. Agora mostra aqui para o pessoal, Breno, o que você tem para dar de presente para Beto. Você tem um presente para mim? Rapaz, rapaz, olha só, olha só a galera. Onde você arrumou esse peixe aí, cara? Pegou onde? Ali. Quem pegou esses peixes aí? Essa é seu. Que isso, e quem pegou? Eu. Valeu, meu irmão, valeu. Olha galera, o tamanho da tilápia que o Brendan pegou, cara. Pô, meu irmão, só para você. Vamos botar a foto com ele com a tilápia na hora que ele pegou. Aí, que show, galera. Aí, Brendan, que segura, viu? Que show, meu irmão, que show, que show. Ainda aí pegou umas duas, né? O pessoal estava aqui, gritou, todo mundo estava gritando de alegria. Galera, só agradecer, tá? Obrigado aí pelo carinho de vocês, lá nos vídeos, comentários. E vamos lá, vamos continuar pescando. Vamos fazer um grelhado com essa daqui? Vai. Vamos botar no grelhado para a gente comer daqui a pouco? Pode conversar. Então tá bom. Aí, galera, vai para o grelhado, hein? Aonde você for, eu vou te ajudar a pegar peixe. Então tá bom. Muito obrigado, meu irmão. Jorginho, valeu, meu irmão. Parabéns aí pela educação das crianças, o carinho que as crianças têm. Sei que você é um guerreiro. Jorginho está com o uniforme novo. Sei que você é um guerreiro, meu irmão. Olha, a camisa maravilhosa de usar. Você merece, você merece. Bom, todo dia usa ela pela rua, ali. Beleza? Aí, galera, resultado da pescaria. Show. Vai dar para a gente fazer aquele grelhado, né, seu Banderlei? Isso, com certeza. Galera, não foi só eu e o seu Banderlei que pegou esse peixe, não. Tá ali, ó. Jorginho, Jorge Canal, Alessandro, os filhos de Jorge e ainda o amigo que Jorge trouxe. Todo mundo contribuiu. Ah, inclusive Play, galera. Play estava aqui com a gente agora há pouco e deixou também um antilápio bonito aqui para enterar. Aí, galera, vai rolar aquele grelhado. Show de bola. E tem uma surpresa, hein? Vai ter uma surpresa hoje. Ninguém sabe o que nós vamos fazer, não. Uma farofa de que, amor? Camarão. Aí! Ontem a gente comprou um camarãozinho. Vamos fazer uma farofinha aqui para acompanhar o grelhado de tilápia. Vai ficar show. Tamo junto, tamo junto. Vamos lá, vamos para a limpeza do peixe. Aí, galera, ó. Hoje a gente está aqui com o nosso parceirão, seu Banderlei. E ele estava explicando uma nova técnica para a gente de fazer o filé da tilápia. Aí pedi para a Liliane filmar aqui para vocês verem. Muito boa. Mais rápido, né, amor? É, bem mais rápido. Aproveita melhor. Aproveita melhor a carne da tilápia. Acompanha aí, galera. Acompanha aí, por favor. Show de bola. Quem ainda não domina a técnica, aprende essa técnica. Essa aqui é mais rápida e mais eficiente. No nosso entender, né, amor? É. Pode ser que alguém faça diferente. Então, sem problema. Mas, de repente, a pessoa que ainda não sabe fazer o filé, aprenda aí com seu Banderlei. E aí, galera, ó. Esse aqui ele já fez, ó. Olha o filé como que saiu, ó. Perfeito, ó. Aí, agora ele está fazendo outro aqui para vocês acompanhar o passo a passo. Retirada da espinha, ó. Retirada da espinha, ó. Retirada da espinha, ó. A Liliane perguntou, seu Banderlei, a luva ajuda? Porque eu estou vendo o senhor com bastante habilidade, bastante rapidez. Ou, seu Banderlei, não? A luva, às vezes, até atrapalha. A gente se surpreendeu, galera, com a rapidez e o aproveitamento da carne, né? A gente ficou bem impressionado. É isso, mostra aí para a galera. Olha aí, galera. Que show. Pimpim, seis pin. Olha aqui. Olha, estou aqui com o Banderlei. Ele pegou a maior tilápia da pescaria. Olha aqui o tamanho dessa peça, hein? E pegou o maior siri da pescaria, galera. E a gente está aqui no total de oito. Olha aí, galera. Olha que show. Quantos anos você tem, Bander? Oito. Quem é seu pai? Qual o nome do seu pai? Jorge. Jorge do canal, não é? Nosso parceiro, ó. Filho do nosso parceiro. Olha aí, ó. Olha aí, galera. Que show. Parabéns. Parabéns. Ó, daqui a pouco o peixe está pronto, tá? Já estamos temperando. Aquela tilápia sua está ali, ó. Tá bom? Valeu. Vai lá. Vai guardar o siri. Aí, galera. Já botamos um limão. Dois dentes de alho. Agora vamos botar um pouco de sal. Um pouco de sal, galera. Sempre a gente comenta, né? Que na beira da lagoa, peixe fresco desse jeito, tem que botar um pouquinho mais de sal do que a gente colocaria em casa, né? Então, o peixe fica sem sal. Sal. Aí, galera. Ó, os filés já estão grelhados. E agora, na mesma vasilha que a gente grelhou, na mesma frigideira, né? Que a gente grelhou os filés, a gente vai fazer a farofa de camarão. A galera não está sabendo que tem farofa de camarão, não. É uma surpresa. Daqui a pouco eles vão ver. O peixinho ficou lindo, ó. Ó, como eu falei, aqui já é a vasilha que a gente grelhou o peixe, né? Então, já está com aquele gostinho, tempero. A gente botou cebola, botou manteiga. Já já está pronta a farofa, hein? Aí, galera. Olha, olha, ó. Aí, galera, já entrou o alho, ó. Está linda essa coisa. Está bom demais, tá? Nossa! Está bom demais. Agora vai entrar o camarão, galera. Ó. Já está aqui. Chegou aquela hora que a gente faz questão que tenha no nosso canal de agradecer, né? A gente é grato por Deus, é grato pela natureza que ele nos deu. E agradecer também as pessoas que têm nos ajudado, que têm nos dado força. Então, vou começar agradecendo o Paulo. Paulo Chibas, Paulo das Tarrafas. Paulo, obrigado por tudo, meu parceiro. Estamos juntos aí. Paulo faz sempre as tarrafas quando a gente precisa, em tempo recorde. E sempre tem um preço também bem justo. Então, Paulo, muito obrigado, meu irmão. Você é sensacional. Um abraço aí para você e sua família. Um abração para a Play também. Hoje a gente teve muita dificuldade para conseguir o peixe. A gente está aqui hoje em oito. E aí as crianças pegaram peixe, os adultos pegaram e o Play pegou também peixe aqui. Aí, galera, fica com o peixe aí para enterar o frito de vocês. Então, Play, um abraço para você e sua família, meu irmão. E agradecer também o pessoal do WhatsApp. Obrigado aí pelas mensagens, pelo apoio, por compartilhar os vídeos, compartilhar fotos. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Vamos lá. Agradecer também a Jonatas Souza, Vaneide Paz, Vaneide é de Andorinha, Bahia, Edivanilson Lobato, Nathanael e a esposa, irmã Gil, eles são de Pernambuco, Josué. Josué, inclusive, falou um salve para Santa Catarina. Josué, não precisa nem pedir, não, cara. O pessoal de Santa Catarina nos ajuda muito, muito. Sempre comentando, sempre dando apoio. Inclusive, lá a gente tem vários, lá tem o Leco, tem o Gino, tem o Itamar e tantos outros que têm nos ajudado, a gente lá em Santa Catarina. Então, a gente fica muito feliz com o povo de Santa Catarina. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Fiquem na paz e tamo junto. Vamos lá, rumo aos 20 mil inscritos, hein? Vamos lá. Ih, que isso? Você pegou a tarrafa e foi para a água de novo? Ué, gente, aí, gente. Aí, galera, Josué pegou a tarrafa e foi para a água, o quê? Aí, olha o resultado da ida de Josué para a água. Jorginho, Jorginho, você tirou onda, hein? Vamos botar aqui na fieira, meu parceiro. Aqui, a fieira, aqui, ó. Ah, toda complicada. Aí, galera, ó. Ó, vou apanhar a outra, hein? Vai lá, vai lá. Aí, galera, ó. Mais duas. Já tinha uma, o Jorginho pegou outra e... A gente só tem a agradecer, pô. A gente está com uma galera aqui e a gente fica até... emocionado em falar o carinho que as pessoas têm com a gente, né? Com o pai, com o Laura, com o Lili. E as pessoas que estão com a gente aqui também, né? Seu Vanderlei, Alessandro, Jorge Canal, Jorginho, os filhos de Jorge. Jorge Canal também veio com um amigo, está aqui com a gente. Então, assim, todo mundo querendo pegar o peixe para a gente poder fazer o grelhado, para a gente poder fazer o vídeo. Então, assim, só tenho a agradecer. Muito obrigado, o apoio de todos vocês, o carinho. Muito obrigado por tudo. Ó, está quase pronto, hein, galera? Está quase pronto, hein? Olha aí. Vamos fazer aquela farofa de camarão, hein? Show? Estamos juntos. Aí, galera, quase pronto, ó. Quase pronto. Neta final, ó. A gente gosta da farofa mais molhada, né, amor? A gente gosta da farofa mais seca. A gente gosta, né? Ah, não. Que, quer que... É, vamos lá. Mauro, pai. Galera, a gente vai ficar aqui terminando de comer esse peixinho com a farofa de camarão. A gente agradece pela atenção de vocês, pelo carinho, ter ficado até o final do vídeo. A gente tá aí rumo a 20 mil inscritos pra fazer o sorteio da tarrafa. A tarrafa já tá sendo preparada. Já já, daqui a dois ou três vídeos, a gente vai ter a tarrafa com a gente pra mostrar pra vocês. E agradecer, cara. Agradecer a todos vocês. Meu parceirão ali, o menor que tem, pegou a maior tilápia. Muito obrigado. Valeu pela força. Valeu pela força, pelo carinho. Ele falou com boa intenção. Alessandro, muito obrigado, meu irmão. Vamos outro. Valeu. Seu Vanderlei, muito obrigado por você ter vindo. Valeu, meu. Obrigado. Sempre que eu puder, pra você me convidar, eu tô sempre pronto. E um abraço lá na família, né, seu Vanderlei? Família do senhor. Gente boa demais. Então, um abraço lá pra todos. Jorginho, um abraço aí pra galera. É, e um abraço pra toda a família. Olha lá e, ó, tamo junto, hein. Jorge, Jorge canal. E a família também, gente. Agradecer também por estar aqui. Esse momento, né. Esse momento, né. Nosso amigo, tá chegando hoje. Tá com vocês aí. É, tem comigo. É, qual o seu nome? É, Ronaldo. Ronaldo, aí. Ronaldo tá vindo hoje com o Jorge, amigão. E os dois filhos de Jorge. Só agradecer a vocês. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado, ó. Pela atenção de vocês. E pegaram o peixe. A gente fica muito feliz. Querem mandar um abraço pra alguém? Aí, pode mandar. Mostra quem manda essa também. Segundo. Um salve pra galera aí. Se inscreve no canal e compartilha. Valeu, valeu. Vamos lá? Manda um abraço pra galera também. Valeu, pessoal. Obrigado por vocês assistirem esse vídeo aí. Valeu, galera. A gente só tem a agradecer a Lili também por estar aqui com a gente até essa hora. Mais uma vez, acreditou na ideia. Viu que era possível. E a gente conseguiu. Um abraço pro meu pai que tá lá em plena recuperação. Um beijo pra Laurinha. E fiquem na paz. Até o próximo, galera. Tchau. Um abraço pro seu Manel também. Valeu. Valeu. Seu Manel, ó. Quero você aqui, hein, seu Manel. Vambora. Vambora. Chegou a hora. Bastante aqui, ó. Boqueirão. Olha a ponte ali, ó. A ponte de Boqueirão tá aí, ó. E pra família, brincamos aqui, usamos aqui, ó. E tô levando o lixo com a gente, olha só. Tá limpinho, dia 20, ó. 16 horas e 5 minutos. Então vou deixar um limpinho aqui, ó. Como a gente sempre recomenda aqui no canal. É isso aí, Beto. Tamo junto aí. O que você tem pra falar pro canal de Beto Pescaria? Pescaria Show? É uma pra Beto, uma. Vou ver aqui qual é a tarrafada aqui. Essa é pra Beto, essa aqui é pra mim. Aí, Beto, ó. Ó o mini Pescaria Show aqui, ó. O mini Beto aí, ó. Aqui, ó, pessoal, ó. Isso que é a tarrafada aqui, ó. Olha, olha, olha. Ó a pecharada, ó a pecharada, ó. Olha só a tarrafada. Aí, meu amigo. Ó a tarrafada. Aí, ó. Ó a tarrafada aí. Meu carambola. Isso que é a tarrafada, ó. Isso que é peixe aí, ó. Trinta e oito. Meu Deus do céu. Ó. Aí, ó. Fui dar uma tarrafada ali, ó. O robalozinho daquele jeito, ó. Fazer uma moqueca baiana. Especial pra você, hein. Aí, ó. O meu povo lá de Ilhéus, canavieiras, Bahia, hein. Moqueca baiana. Agora vai o dendêzinho daquele jeito, ó. Ó o dendêzinho. Daquele jeito. Azeite de dendê, ó. Moqueca baiana usada. Olha aí. Mostra aí. Olha o resultado do peixinho. É, bichão. Olha aí, galera. Só os filhotinhos. Mostra o que seria aqui. O que seria aqui? O que é óbvio? Olha aí.